Um criminoso chamado Cláudio Santos Pinheiro, conhecido como Baiano, tá aí o Baiano, rapaz. Aô, Baiano, rapaz! Ele invadiu uma casa onde estava a mãe e uma filha. Ele invadiu essa casa. Tinha uma mãe e uma filha dentro dessa casa bem aí. Ele deu vontade de roubar. Ele acordou com vontade de roubar e disse eu vou nessa casa bem aqui, só tem uma mulher e uma criança. Aqui deu, foi bom pra mim. Esse bandido fez um arrastão no bairro São João, na zona leste de Terezina. Minha Nossa Senhora, tem o retrato dele aí. Foi o que aconteceu, Ana Paula? Pegaram esse bandido? Após a investigação, a polícia localizou e prendeu o Cláudio Santos Pinheiro, mais conhecido como Baiano, natural da cidade de Salvador, trabalhava em Terezina como motorista por aplicativo. Mas trabalhar como motorista não era a única ocupação de Cláudio. Ele é suspeito de praticar crimes na capital. Um deles aconteceu no bairro São João. Ele invadiu a casa onde moravam mãe e filha e tentou assaltá-las. Câmeras de segurança registraram o crime e mostra o desespero das vítimas. Ele sai correndo e atira pra cima pra evitar que as vítimas corram atrás dele. E um carro resgata na esquina. É o carro dele de apoio, um Honda Civic. Baiano é um criminoso quanto mais, né? Um traficante e tal. E ele cometeu uma tentativa de roubo majorado no bairro São João, dia 6 do mês passado, de julho. A equipe conseguiu identificar ele através de imagens. E a gente só lhe representou pela prisão preventiva. Já tem roubo, tem tráfico de drogas. É um indivíduo quanto mais na prática criminosa. Já tem uma vasta ficha criminal. Trabalhava como Uber e infelizmente praticava roubos, né? Baiano foi preso em casa, no residencial Bosque Sul. Ele não reagiu à prisão, foi encaminhado para a central de flagrantes e segue à disposição da justiça. Eles fizeram o trabalho dele, só que não tem nada a ver não. Acabou com o ré dessa idade, né, rapaz? Cadê as imagens dele? Acabou com o ré dessa idade, rapaz, de cabelo branco. Bom, de criar vergonha na cara. O que é que um homem desse tem que não pode trabalhar, hein? O que é que ele tem que não pode trabalhar? Vagabundo, não quer nada com a vida. Aí invade a casa. Uma mãe e uma criança. Aí o marido chega, ou o pai dessa criança chega, ou um parente, larga uma bala no meio da testa do bandido desse e dizem que não tem sorte, né? Rapaz, a casa da gente é intocável. As pessoas decentes, as pessoas corretas, elas têm o direito de viver em paz. Bandido tem que se viver com bandido. Eu duvido que ele vá assaltar um policial, porque o policial tem uma arma. Eu duvido que ele vá assaltar um homem forte. É um vagabundo, um covarde, invade a casa de uma mulher com a criança dentro. Aí o cidadão chega numa hora dessa, o dono da casa, o pai da criança, larga uma pitomba no meio da testa do bandido desse, aí vem aí e diz, não, é criminoso, rapaz. Legítima defesa não é crime. O doutor Nazareno Té disse aqui uma vez nesse programa o seguinte, Arnaldo, se você estiver dentro da sua casa com revólver legalizado e o bandido subir o telhado da sua casa para lhe assaltar, você larga e bala no meio do zóio dele. Como assim, doutor? Você não está cometendo crime. Você está defendendo a sua família. E é isso que tem que fazer mesmo. Remédio para bandido é pitomba, eu acho que é. Que vergonha, rapaz. As pessoas vivem apavoradas porque o bandido quer invadir a casa dos outros. Você sai para trabalhar, deixa sua esposa e o filho, quando chega, está o bandido dentro da casa, tem que começar a fazer uma revanche, que ninguém aguenta isso não.